Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, sexta-feira sua linda, boa tarde pra você que acompanha a gente de casa, do trabalho. Seja bem-vindo, viu? Tá começando mais um A Casa É Sua. Depois de um dia ausente aqui em casa, hoje eu estou de volta na sua companhia, você me fazendo companhia. Você sabe, né? Ao vivaço pela sua TVCHD, canal 13.1 e ao vivo também pelo Facebook, com transmissão de lives simultâneas em duas páginas. Pega seu celular aí, acessa o Facebook, JP News MS, pode ser também na página Cultura e TVC. Aliás, aproveita, já começa a seguir os nossos conteúdos, curte a nossa página, siga todos os nossos conteúdos. E agora, com a nossa live rolando por aqui, aproveita pra curtir, comentar, compartilhar, envia pra aquela sua amiga, comenta aqui na nossa live. Interaja comigo nos comentários, falando aqui pra mim qual que é o seu plano do fim de semana. Aliás, como hoje tem sessão pipoca, manda aqui pra mim qual filme você pretende assistir neste fim de semana. Se você prefere mandar WhatsApp, fique à vontade, vem de WhatsApp. Anota o nosso contato, ó, 996697152. Pelo WhatsApp você pode mandar nota de áudio, você pode mandar selfies, pode mandar vídeo. São todos os nossos canais abertos pra interação com a nossa audiência. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro. E é um dia muito especial pra mim, pra nós mulheres, é o dia internacional das mulheres. Eu nem sabia que tinha essa data, viu? Pois é, aqui o Acaso é Sua também é cultura. E como é sexta-feira, é dia do nosso quadro Sexta é o Bicho. O quadro que você sabe, mais fofo, mais itimalia da TV. E tem também sessão pipoca, que como sempre, muito divertido. E claro, a gente vai falar de prêmios, porque eu sei que você tá esperando por um próximo sorteio, né? Então gruda aí no sofá, fica aqui comigo, porque o Acaso é Sua tá só começando. Mas antes, já que eu tô nessa vibe de sextou, de descanso, eu quero saber se aí na sua casa, se aí no seu ambiente de trabalho, você gosta de jardinagem, de paisagismo, de receber as pessoas com flores, com jardim sempre bem bonito, você gosta? Eu adoro. Só que eu vou confessar uma coisa, eu não entendo, até cacto na minha mão morre. Então o que eu faço? Eu vou direto com quem entende do assunto. Eu tô falando da galera lá da Verde Flora e da Garden Flora. Então, vamos acompanhar junto o recadinho das meninas de lá. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades da mesma Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo, pessoal, além das promoções e do desconto, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, aproveitando 2022, vem aqui para a Verde Flora para deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo, então tá esperando o quê? Vem para a Verde Flora! Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de peluças, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo, pessoal, além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo, Sofia? Isso mesmo, e além dos descontos que você só encontra aqui também. Então tá esperando o quê? Vem para a Garden Flora! Beijo para a Sofia e para a Maria Eduarda, essas duas pupilas aqui da Verde Flora e Garden Flora. E se você não anotou o endereço, peraí que eu vou reforçar para você não errar o caminho. Ó, Flor e Cultura Verde Flora tá na Avenida Clodoaldo Garcia, número 1506, e a Flor e Cultura e Paisagismo Garden Flora, bem pertinho, também na Avenida Clodoaldo Garcia, número 2036, um pouquinho mais pra frente. Bom, já que a gente tá aí nessa vibe de relax, de diversão, de boas dicas, vamos dar risada também? Porque hoje é sexta-feira, todo mundo quer pôr os pé pra cima, quer relaxar, quer já entrar no ritmo de fim de semana, quem não quer, né? Até eu que sou mais boba. Mas então, pra isso que a gente tem aqui o nosso quadro Sexta é o Bicho, que é pra gente se divertir com essa bicharada que faz sucesso na internet, e a gente traz esse conteúdo aqui pra Casa é Sua. Olha só. Sussurra a palavra preferida do seu pet e veja a reação dele. Passear. Frederico, você precisa reagir, Frederico. Olha os cachorros tudo latindo lá fora. Olha os cachorros lá tudo arrumando um poste pra fazer um xixi, você aí, Frederico! É, ai. É que eu tava dormindo, eu não consegui abrir o zóio. Coisas que eu amo fazer. Dormir, descansar os olhos, cochilar, tirar uma soneca, puxar um ron, capotar a cama. Naná. Ela está falando, não é? Ele continua me chamando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Eu entendi, eu tô falando, eu tô falando. A coisa que eu tenho pavor nessa vida é cachorro mimado. Não gosto de cachorro mimado não, tá? Eu, hein? Cachorro mimado? Cachorro mimado? Vai lá em casa pra você ver o que é cachorro mimado, como que eu trato meu pitbull, meu filho de quatro patas, que tem até uma caminha, dorme no meu quarto porque é meu filho, sim. Cachorro mimado? Tenho raiva de gente que mima cachorro, viu? Ei, que ironia. Gente, vamos fazer uma pausa aqui bem rapidinha. Na volta tem mais A Casa É Sua e, aliás, na volta tem prêmios. Pega já seu celular, anota o nosso WhatsApp, que eu vou te ensinar como que você vai fazer pra ganhar um liquidificador, ó, como diria Israel, no Vasco, no 0800. De graça, só mandando um WhatsApp. É já, já, depois do intervalo. Fica por aí. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura. O Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. E, vencê agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Estou de volta com a Casa Sua desta sexta-feira. Sexta-feira, sua linda, chegou o fim de semana. Graças a Deus, o nosso merecido descanso. Mandar um beijo aqui para a Natália Maria Dias Castro, que está falando com a gente aqui no Facebook do JPN News MS. Aliás, se você ainda não mandou seu recado aqui no nosso Facebook, não enrola, filha de Deus. Manda aqui o seu alô para mim, que eu vou compartilhar aqui com você também. A Natália mandou assim, muito lindo. Uma graça a essas crianças. Ela estava se referindo a Sofia Maria Eduarda, as meninas lá da Verde Flora e Garden Flora. E disse o seguinte também, que ela está acompanhando a Casa Sua direto, sabe onde? Da capital sumatubrossense, moradora lá de Campo Grande. Terra do meu amigo Max Silva, que está aqui comigo e vai me ajudar com o nosso prêmio. Vamos até mudando a trilha, por favor, Max. Muitíssimo obrigada. Este é o prêmio. Pois é, você está escutando a musiquinha aí da explosão, né? Eu ia te fazer uma pergunta que é a respeito de um carro, mas espera. Eu sei que você quer ganhar um carro. E um liquidificador? Você quer ganhar? Eu quero! Ah, liquidificador também! E detalhe, você não precisa gastar nenhum centavo para concorrer a um liquidificador desse aqui. E esse liquidificador é dos bão, hein? Esse aqui é dos top, da marca Britânia, de capacidade de 2,6 litros. Ó, esse aqui é para família, big family, viu? Não é para casal, não é para casal, não é para gente solteira. Como é que você faz para concorrer ao liquidificador aqui do A Casa Sua? Muito fácil e de graça. Você vai pegar seu celular, vai mandar um WhatsApp, ó. Pega esse celular, tira uma selfie, mostra que você está assistindo o A Casa Sua e manda no nosso WhatsApp. Você não anotou ainda o nosso WhatsApp? Eu vou falar para você. Aproveita, salva aí os seus contatos e já manda. Se for possível, meu diretor, bote na tela também o nosso contato para reforçar. O nosso WhatsApp é o 9669-7152. Salva, manda selfie e fala, Tati, eu quero liquidificador. Pronto, você já está concorrendo. O sorteio é na semana que vem, dia 14 de fevereiro. Max, por favor, guarde, porque esse não é meu nem seu, é seu aí de casa, viu? Agora sim, ainda falando da promoção e explosão de prêmios, deixa eu te perguntar. Um carro, zero quilômetro. Você está afim de ganhar? Eu quero! Você está afim de faturar? Eu quero, até eu que sou mais boba, né? Bom, a explosão de prêmios que já entregou aí tantos outros prêmios desde o final do ano passado, né? E agora o nosso último sorteio será no dia 24 de março. Neste dia, anotem na sua agenda, 24 de março é o dia que a gente vai sortear o carro zerinho pronto para ir para a sua garagem. Para você estrear a sua garagem com um carro novo. Ou se não, você aposenta seu carro velho e vai ter um carro novinho para chamar de seu. Para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom, depositar e ficar na torcida. Vou falar aqui para você algumas empresas que são parceiras, mas a gente tem um monte de outras empresas conosco nessa. Então, presta atenção, ó. Tem sorteio agora no dia 24 de fevereiro, valendo uma viagem com acompanhante, valendo mil reais, valendo piscina plástica e valendo secador de cabelo. Daí um mês, em 24 de março, o prêmio mais cobiçado, o carro zero quilômetros. Bom, faz cipe, viu gente? Agora sim, o nosso último quadro de sexta-feira. Estamos já 5 horas e 17 minutos na reta final do A Casa é Sua. E você sabe que a semana só encerra, só finaliza, quando você tem aí, ó, anotado, listado todos os filmes ou as séries que você vai maratonar durante o final de semana. Você já fez isso? Eu já fiz a minha listinha e eu fui altamente influenciada pelo nosso cinegrafista, Rosildo Moura, aqui da TVC, que falou que assistiu recentemente os filmes MIB, Homens de Preto. Tá aí, anotei na minha lista e são esses os filmes que eu vou assistir no final de semana. E você aí de casa, você já sabe o que você vai assistir? Pra te ajudar, é que a gente tem o Sessão Pipoca aqui em casa. Então pega o seu baldinho de pipoca, pega o seu bloquinho de nota e anota as nossas dicas, viu? Simbora com a gente! Pois é, eu estou saindo agora, desse momento, dos estúdios da nossa querida e maravilhosa TVC. Aqui, ó, pode observar. E vai acontecer o seguinte, a nossa querida amiga Tati vai contar pra vocês algumas novidades sobre o cinema. Então fique esperto aí, se liga, porque tem muita coisa boa. Com você, Tati! E vamos lá pra mais uma semana com novidades quentinhas pra vocês. Primeiro, Jurassic Road Domínio. Volta do trio clássico é destaque no primeiro trailer. Seguindo os acontecimentos de Jurassic Road Reino Ameaçado, os dinossauros estão circulando livremente pelo mundo humano. Alguns de forma pacífica e outros nem tanto assim. Cabe aos ex-funcionários do parque descobrir o que fazer com essa situação. Pra isso, eles pedem ajuda de um certo trio de cientistas que já lidaram com dinossauros antes. Pois é, é exatamente isso que você ouviu. O trio de cientistas que apareceram no primeiro Jurassic Park. Viu só? Baita novidade pra todos nós. Agora, eu tô ainda mais ansiosa pra esse filme. A estreia de Jurassic Road Domínio ficou marcada pra 9 de junho nos cinemas brasileiros. Segundo destaque, Lightyear. Nesta semana, a Disney lançou mais um trailer de Lightyear. Filme original de ficção científica, ação e aventura da Disney junto com a Pixar. Com estreia prevista pra 16 de junho deste ano nos cinemas, a história de origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo, gira em torno do lendário patrulheiro espacial em uma aventura intergaláctica. O mundo de Buzz me interessou muito, viu? Em Toy Story, por ser um patrulheiro espacial, parecia ter uma incrível história de fundo do personagem que foi pouco sugerida. No novo trailer, mostra o capitão que originou o brinquedo passando por apuros em uma operação. Eis que o astronauta ganha um gato robô muito fofo pra lhe fazer companhia e ajudá-lo na missão espacial. Então, se segura, porque todos nós já estamos mais do que ansiosos pra esse filme. Eu posso reproduzir sons de Ninar. Tenho muitas opções. Terceiro destaque, Irmã Noteu na Terra de Godard. Sucesso dos palcos brasileiros faz a aguardada estreia no Telecine com a comédia nacional, que sempre rende frutos incríveis, revelando grandes talentos pra nossa cultura. O humor tá presente em todas as mídias. E agora, um grande sucesso dos palcos tá chegando pras telonas da sua casa. Trata-se de Irmã Noteu na Terra de Godard, a famosa peça da companhia Os Melhores do Mundo, que virou filme. E essa obra, tão aguardada pelo público, fará sua grande estreia no Telecine Premium. No Irmã Noteu na Terra de Godard, começa a partir da escolha de um novo papa, o cardeal Jerônimo. Prestes a assumir esse importante cargo, ele descobre uma verdade escondida sobre os apóstolos de Cristo. Tudo tá relacionado com ele, o Irmã Noteu do título, vindo da Pentescopéia, filho de Oloneia, irmão de Micalatéia. Ao receber uma missão divina, esse atrapalhado hebreu tenta salvar o povo de Godard. Mas no meio do caminho, ele acaba se envolvendo em confusões durante grandes acontecimentos da Bíblia. A história é uma adaptação da peça da companhia Os Melhores do Mundo. É, pois é, meus queridos, muita coisa boa nesse momento. E eu agora vou deixar os estúdios oferecerem e vou para os Estados Unidos de novo. Porque semana que vem, eu estou de volta com mais um Sessão Pipoca. Será que meu amigo PH vai aprontar no Sessão Pipoca de sexta-feira que vem? Não sei, é sempre uma caixinha de surpresa. Eu quase que descubro Sessão Pipoca junto com você aí de casa, viu? Antes de eu dar tchau e bom fim de semana para a nossa audiência, deixa eu mandar beijo aqui para a Maria Aparecida Medeiros e para a Margarete Lopes que está dando boa tarde para a gente aqui na nossa live do Facebook JP News MS. Então, boa tarde para vocês, meninas. Gente, agora sim, real oficial, o meu sextou chegou, eu vou ir embora. Mas segunda-feira eu volto em mais a casa sua, na sua companhia, viu? Um bom final de semana, beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de la...